O que é isso? Eu quero rock e roll agora! Estamos na defesa do Grande Norte Branco, Jardim de Cemitério, certo? Então, antes da gente continuar, galera, por favor, clique no gostei e dêem o like aí para dar uma força para o canal e para a nossa série, beleza? Tá, meu, não dá cara para esse pirata, meu, você tá louco? Dificilmente a gente vai defender aqui, né? Você sabe como é que funciona. Soldadinho não quis mais trocar, é? Vai morrer no Raspingo aí, cara. Vai morrer no Raspingo, sai daí, maluco! Quase morreu, se eu não tivesse curado ele, ele tinha morrido. Ai, ai, não vi o Grande Para-Rais. Tá, tudo bem. Estou em maioria, né? Não, não vi o Grande Para-Rais. Não, não vi o Grande Para-Rais. Não, não vi o Grande Para-Rais. Metimentos mais fortale Si Fá deHEis. Tchau, tchau. Boa noite. Não, não vi o Grande Para-Rais. Boa noite. Se você nos wydaje. Quase que a gente se ferrou aqui agora Boa Não, não, não Tô em primeiro no time aí Mas não tô com mais derrubadas, né Tá difícil isso aqui, viu Os caras tão bem agressivos aí Calma, caca Não, caca Não me bloqueia que tu me mata Olha o camarumbinho flanqueando Espero que o time tenha visto aquilo lá, cara Nossa, tem um exército de evocáveis aqui, cara Olha isso Caca Deixa ele pular pra dentro do ponto também Já pisou numa batata mina ali Se ferrou O time tá defendendo bem, mas Não tá fácil Ó, caca Tô te curando, cara Ruxa, meu Pô Nossa Perto a paciência com isso Ah, isso aqui, cara Pô, a galera perdeu o ponto lá Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Eu tô atrás do respawn deles O cacto não ruxou, cara Eu curei, curei, curei ele Porque ele não ruxa Era um cacto petrificado Aí eu fui pra cima Esperando que ele viasse atrás de mim Ele não veio Ficou atrás E eu me ferrei contra o soldado O soldado dá muito dano de perto Agora vai dar ruim Agora eu vou tomar tiro nas costas Não tem jeito Vou morrer Tomei do capitão grasnido lá atrás Aí o... Aí o cara me cachou a cara, meu Por que que ele não... Não ruxou, cara Pô, o cara tava sendo curado O cara tem medo de um soldado sendo curado Meu Deus Meu Deus Nossa, o dano tá bruto Mas é muito bruto Sai da frente, cara O cara me bloqueou Eu tava tentando me proteger Eu vou botar uma cura aqui Eu quero saber Eu quero saber quem é que vai matar aquele capitão grasnido Eu quero saber Ai, morta Ai, morta Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha o capitão grasnido lá Não, lá era o astronauta Viu um tiro saindo de lá Achei que era o capitão grasnido Vou botar a cura aqui pra galera Ai, morta Ah, os caras estão perdendo o ponto Ai, os caras estão perdendo o ponto Ai, assim fica difícil, hein Não, lá era o capitão grasnido lá Vamos ver Vamos ver esse centurião aí Você só sabe tacar fogo nos outros Ou você sabe jogar Mas tem Nossa Não tem como sobreviver Não tem como sobreviver Um milhão de caras atrás de mim Tá difícil, viu Não tá fácil O que aconteceu ali, cara Tinha uma galera do meu time viva Por que que os caras deixaram Os caras tomaram o ponto assim Acho que eles estão Querendo lutar fora do ponto Aí dá ruim, cara Não pode fazer isso Meu Tá um inferno de evocar isso aqui, cara E aí tu foi congelado, né, amigão Vou morrer aqui, hein Meu Mete o pé Capitão grasnido, cara Capitão grasnido é tenso Deixa eu trocar com ele assim, ó Olha lá E ele tá se escondendo ainda É mãozinho ainda Pra eu achar ele na mira aqui, ó Quase que morreu, hein Eu sei que tu já tava morrendo Tirou em mim de novo Pô, cara Não gasta o teu Grão rojão Com evoca Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, não sei até quando eu vou aguentar vivo aqui, viu Ah, agora eu morro É um contínuo É mimoso de volta ao combate mesmo Que tá infernal isso aí, viu Luta dentro do ponto, time Não sai do ponto Time, agora vai dar treta, hein Dois dragonete, aí não dá, cara Ah, entra no ponto, time Ah, os caras pelaram com dois robôs aí de dragonete ao mesmo tempo Tá Se eles não libertarem o rei Yeti, a gente ganha Por enquanto, nada está perdido Só perdemos os pontos, né A gente só deixou de ganhar Mas não perdemos Pera aí, cacto Cacto tá avançado aí, cara Vai dar ruim isso aí, cacto Não dá, né, cacto Tentei salvar o cara ainda Esse cara aí é um vício Um vício De soldado Esse Army of Women Eu joguei muito contra ele Ele só joga de soldado Do lado dos inimigos Cara, não faça essa defesa avançada, cara Isso dá ruim, meu O que é que botou o medo com o melo ali, cara? O que é que botou o medo com o melo ali, cara? Aí, boa Me ajudaram, senão eu ia morrer O cara estava vindo para cima de mim com dano bruto Ah Chegou a hora do terror, ó Não, milho Ai, ai, ai Milho, volta para cá, cara Volta para cá, meu Sai daí Não posso ficar curando ele lá Eu vou morrer se eu ficar lá Tá o caso de curar aí para você Se eu ficar aí, eu vou morrer, cara Não posso morrer o seu suporte Mata o suporte, mata o suporte O cara não morre Olha o cara aí, ó Não desiste Não desiste Olha o cara aí, ó Suicidando Não está defendendo Não sei até quando Mas está defendendo Tem uma galera lá, daquele lado O cara está se saindo bem O cara está se saindo bem lá Olha o que parece O cara lá em cima É uma roda A defesa está Está pelos dois lados Eu vou ficar aqui no ponto Eu vou ficar aqui no ponto que eu tenho que curar os caras Se for necessário Olha o flanco Aí, a ervilha está cuidando aqui atrás do flanco Beleza Defesa A defesa está boa agora Agora está boa Está um negócio ali para congelar os caras Vamos lá Vamos defender aqui, galera 25 segundos O cara pediu para eu morrer lá Puxando o rodeio de canhão lá em cima Vou dar uma chegadinha para cá Aí, boa Prorrogação Só matar os caras dentro do ponto Aí, boa Meu, isso aqui foi terrível, viu Foi terrível Olha o cara rebolando ali Ok, né Bom Fiz a minha função de suporte A minha função não era dano Era suporte Né Então Mestre da cura E mestre da reanimação Fiquei em terceiro do meu time Está de boa Foi terrível isso aí, viu Foi brabo Matei 23 E morri 9 Cadê de 2,56 Então está aí, galera Matamos a saudade do Mimoso Né Mimoso de volta ao combate Se gostaram do vídeo Por favor Não esqueçam de dar o like aí Para dar uma força para o canal E para a nossa série Mesmo que o vídeo já tenha 1.200 likes Ajudem aí, galera Que eu preciso da ajuda de vocês Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada E até o próximo vídeo